Olá amigos, aqui é Aquele Cara, trazendo para vocês uma nova série de gameplay Série hoje jogando Princess Peach Showtime, novo jogo de Nintendo Switch exclusivo Que a Nintendo nos trouxe agora para coroar esse primeiro trimestre Coroar? Porque é a Princesa Peach, a nossa soberana do reino do cogumelo E vamos conferir a cinemática de abertura do jogo, como é que ficou Descubra um mundo de aventuras, sonhos e mistérios, tudo legendadinho em português Muito legal ter um jogo da Peach aí Legal que está cada vez mais jogos localizados e sendo lançados, deixa eu continuar assim Uau Finalmente chegamos, Princesa Peach Vou comprar os ingressos, não demore Aviso quando conseguirem, enquanto isso que tal dar uma passeada pelo teatro? Tá bom Vindo ao teatro esplendor, oba Não sei, dá para ir embora do teatro? Acabar o jogo em... Em dois segundos Não, fala todos Tá bom Esse chat é lindíssimo Por aqui, onde fica a loja A esplendista dessa peça é o máximo Essa aqui dá para falar né A esplendista desse espetáculo é brilhante, seu esplendor é deslumbrante Os esplendistas são os astros dos espetáculos, iluminam qualquer palco com a sua presença Tá bom Tá bom Esse aqui deve ser tipo o hub do jogo né Estamos aqui para assistir aos espetáculos, mas o sonho de todo ribaltino é um dia ser artista Segurança Ele pode nem é princesa, então se a princesa não pode, com certeza não é a plebe que vai conseguir O espetáculo da espéda cheia está prestes a começar, agradecemos sua paciência Cê repite, estou com os ingressos Que bom Cadê você agora, cantor? Aqui no meio de... Está seu ingresso, o teatro está lotado, os espetáculos devem ser fantásticos Ah, o que vamos ver O espetáculo está prestes a começar, é hora de irmos para os nossos lugares Eu vou pegar um anúncio para o nosso querido público, espetáculo de hoje Será assombroso o estrelado como protagonista ou mesmo? Rubi! Eita! Tomou o lugar, mas o lugar ficou bonitinho, eu fiz até um espetáculo pirotécnico ai Perdeu a coroa Ah, quer saber o que está acontecendo? Bom, os sujeitos mascarados estão causando desordem nos nossos espetáculos Assim não podemos dar continuidade a nossa programação, não sei o que fazer Então você veio prejudicar alguns espetáculos, mas agora está tendo que lidar com essa desordem, né? Preciso dar um jeito nessa situação, mas acho que eu não consigo fazer isso sozinha Eu ficaria eternamente grata se você pudesse nos ajudar, o que você acha? Mesmo? Você faria isso por nós? A gente ia ser uma obrigada, de coração Essa estrelinha parece uma mistura da Lisa com a Maggie Simpson, não parece? Meu nome é Stella, sou a fada do esplendor e tomo conta desse teatro E você é a Peach? Adorei seu nome Com o poder do esplendor, conseguiremos recuperar o controle do teatro, o show tem que continuar Sujeitos mascarados que eu mencionei estavam na peça da espada Shein, vamos começar por lá Não, eu ia andar, ela já foi andando sozinha ali, então tá Curioso pra ver como é que vai ser o gameplay, porque eu não joguei a demo Justamente pra ter a surpresa aqui na hora de jogar pra valer, né? A gente ainda mora A gente ainda mora A gente agora foi Essa história da espada Shein, mas tem algo estranho no ar Ah, não Tem alguém ferido Será que os mascarados são responsáveis por isso? Ah, já sei Tem uma ideia, vamos usar o poder do esplendor Eita, achei que ia virar uma Peach Saiyajin ali Agora com essa fita você pode usar o poder do esplendor, Peach Tente usar o esplendor pra ajudar esse ribaltino Cadê a encena e a ou b? Está esplendoroso agora? Ah, aí sim Um dos poderes do esplendor é transmitir energia e fazer tudo resplandecer Peach com sua ajuda poderíamos restaurar a normalidade usando o esplendor Vamos lá Olha que bonitinho Essa área voltou ao normal, salvou um ali e já recuperou Melhor conferirmos se está tudo bem no castelo Ah, o esplendor é um galopinho pra frente Ah, olha É bom experimentar aqui ali, por exemplo, achou moeda Com o que mais a gente interage? Mais com a vegetação, né? Olha, são os vilões mascarados E pelo jeito eles continuam dando trabalho O poder agora andando É o que ele estava fazendo Eles viram moedas Eu sabia que esses caras não tem a menor chance com o poder do esplendor Vamos lá Os pulos também Ah, vamos pegar automaticamente a grana Aqui havia uma atada até o castelo. Onde foi parar? Ah, foi parar. Ativando ali as coisas. Oba, agora podemos continuar. Isso é uma esplendorita. Serve como prova de seus esforços e suas conquistas. Eu contei uma energia resplandecente. Colete todas as que puder. Vamos ver se não tem nada atrás não, né? Aqui conseguimos ver bem o castelo. Estamos cada vez mais perto. Meio Paper Mario também. Ah, olha gente. Que bom dano ali. Achei que ele tinha que destruir, mas tinha que empoderar esse amiguinho. Ah, de nada, hein? Ali em cima tem coisa, está brilhando. Vamos ver como a gente pode subir. Acho que eu deveria ter acertado. Ah, tem outra chance. De nada. Disponha. Vamos ver. Ah, não. Ah, tá. Deve dar para voltar. Dá. Deixa eu ver o seu traco aqui, ó. Vamos ver. As flores, né? Dá para... Vamos ajudar aqui. Descer o dilema. Ah, esse aqui não pega automático não. Ae, as flores voltaram. Tadam, taram. Essa micro sidequestion. Ah, não pode tocar nisso. Algo me diz que a espada shen daqui a pouco voltará a ação. Seu espador é de espalhachim. Pity, acredito que juntas podemos usar esse poder. Salvo... Ainda não se equipe. Sim, não tem nada. Cuidado por aqui. Isto é um desfile de forma. Está muito bem. Não entendi. Não entendi. Não entendi. E aí E aí tirou ordem a espada cheia e aí e aí e olha e aí e aí é engraçado que na verdade o golpe lá do esplendor acabava um pouco mais rápido mas não é tão triunfante é bacana né Ih, ficou faltando um vamos será que a gente consegue voltar e encontrar ou é fechar talvez depois né imagino que era lá pra direita antes de passar nessa porta achei que era a porta do caminho opcional mas era o principal cadê o controle serve o movimento do inimigo atenção use B ou A para esquivar seu contra-atacar ah bom eu tava fazendo isso caraca tem os movimentos maneiros ali de bobeira ágil e tal ó 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 Se você passar para uma área intrigante, zero zero, vai fazer uma pose. Cadê a Jojo Pose? Hum, ele meio que entra pelo cano, não é? Tá. Esse é em perigo! Rápido! Derrubou um grandão ali Bom, e aí? Deixei se mexer então Ha! Era um golpe só, um puzzlezinho super básico Só esperar ele bater, e aí seguir Ah, eu queria pegar uma de cima E ali? A gente tinha um cristalzinho Pô, meio que dá pra ganhar Talvez dinheiro infinito Se cada inimigo ali derrubar a moeda Ah, não pararam de ganhar dinheiro Acho que é só quando você pega pela primeira vez Eles pensaram que era isso Pra galera ficar farmando Ah, mas tá o rei Mas tá o rei Isso não é o chute, desafio é um level Tá o rei Tá o rei Quebrando plantas Acho que ali não dava pra fazer nada Tá o rei Tá o rei Tá o rei E aí? Automaticamente já te leva Finalmente Poder causar o dano Tá Tchau 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 Ah, e pra ela Dá pra mudar a cor Depois a gente joga mais uma fase E compra uma roupinha Pra Estela também Ah, viu? Aí agora deixaria Então isso aí não mostra o quanto você fez ou não Vamos Mais ou menos em ordem, né? Acho que faz sentido Pegar ali da Da esquerda pra direita Pelo menos não tem Lojan no meio da fase É uma grande no começo E depois não mais Todas histórias clássicas de ninja Começam num vilarejo Bom, parece que não poderemos Ir por ali Ah, tá pensando que é Ah, era pra ser stealth Ah, vou pela sombra Pode deixar Ah, o outro fala ali embaixo Cuidado pra não ser triste Mas eu tenho que fazer pose Eita Ok Ok O único medo É ter ficado coisa pra lá Não dá pra voltar, né? Ah, não, tinha ali Esse aqui tá bem escondido Ah, tipo Tem todo um lance de timing ali também Pra ver o que você vai ganhar de recompensa Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Hora da pit ninja Ah, dá um dash Cadê os controles? Apertar o momento certo E salta uma parede pra outra Ah, não Ah, não Ah, não Será? Será que eu sou uma aliada? Ou não? Ah, olha, tem um... Bom sistema stealth. Maneiro esse aqui também. Bem embolado. Da sonora boa zona também. Essa fase é bem mais legal do que a primeira que é bem tutorial, né? É só pra fazer aquele diálogozinho. Ah, você acabou de falar na parede. Ah, mas tinha que ver como a gente podia subir. Pra pegar o item. É lá do outro lado, né? Isso aqui é daqui. Ah, não. Não deixou. É... Não tem uma outra. É... 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 Aqui não fica também, mas será que não dá para algum jeitinho ir ali, tipo, é, será, é engraçado, foi legal. Gostou um falso 2D também, deixa a fitinha, boa, caraca é cheio de surpresinhas Ah, o objetivo maior era pegar esse Eita, vai proteger os pergamentos também Acabei de salvar, fica dando ordem Deixa eu procurar colecionáveis, ai eu sigo Ah, olha aqui a scroll automático Apertando nada e ela vai correndo Fase de perseguição Pegando todos os fragmentos Ih, faltou um de novo No botão sempre dá para ter uma certa função de Qualquer altura que está O que ele vai te marcando ali Qual é qual O que é que ele vai fazer Que ele vai te marcar O que é que ele vai te marcar O que é que ele vai te marcar Ah, é mó criativo o jogo. Alguma vez a gente consegue fazer 100% em alguma das fases. Imagina que tem um pré-requisito também de pegar um certo número de coisas para poder habilitar mais fases depois. Deve ser assim que funciona. Uma lógica meio Banjo de Kazooie até. Ou Mario 64. E a cada X número de estrelas você vai abrindo lá mais portas, mais áreas. Vamos ver. Ah, ele está no caso abrindo um treco ali no meio. Que é um amuleto do coração. Faz o maior sucesso entre os artistas emergentes. Que ela leva esse amuleto consigo. Tem 3 corações extras, seu dispor. Então, o que você acha que é um amuleto? Não, acho que é tipo o Easy Mode, né? Não é a vez você mudar de ideia. Vamos ali, a Vaqueira Solitária. Bom, Solitária não porque tem a ajuda aí de uma galera, né? Fica a Estrela junto aí o tempo todo também. De Solitária não tem nada. Para a companhia de todo mundo que está vendo o vídeo também. Os criminosos. Os criminosos estão causando um verdadeiro caldo nesse povoado. Não precisa nem ter. Quem será que vai fazer isso? Eita, nossa cervejinha ali. Veja a Taverna. Faróis. Dois. Ah, está ligado. Bom, deixa eu reparar pô. Confia. A gente está aqui para dar essa moral Deve ter algo além disso ou não? Ah, todos os barros Vai ter faltado alguma coisinha assim na fase anterior Isso, abram aí, vai! Obrigado, meus amigos Então acho que automaticamente até dá uma quicada Já já a gente ajuda Deve ter mais aqui Deve ter mais aqui Chegado tudo bem, a gente precisa do poder da ferida Está ali atrás Dá para dar uma volta ali? A bicha magrinha, dá para passar ali Será que a gente vai de cima? Provavelmente Ah, eu tenho que poder enxergar Ah, já está comemorando Ah, o fato de que a gente acendeu a luz Isso vai fazer meio pequena para comemorar, não? Tudo bem Isso, façam força, vai! Trabalha Trabalha Para ser soberana Ah! 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 Deve ter mais Ah! 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 A Red Dead Peach aqui, essa parece que é a Mocinha da Trama, será um bom passatempo. Acho que é só salvar o pessoal. Estão salvos. Estão salvos. Muito obrigado, meus fãs. Ah, tem sequência de cavalinho mesmo, hein? Não dá pra voltar. Tá tudo lá, aí pra cima, pra baixo, tomar dano. Pera, cheio de coisinha ali pra pegar. Escapou mais, vai ficando mais difícil. Um, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu alcançar, quem diria, hein? Tudo bem. Achei que ia ter que pegar a bala e jogar nele, mas não. Vou pegar o barril. Vou pegar a bala e jogar nele. 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 Foi um pouquinho mais da metade. Faltaram quatro. E a fitinha também. A primeira vez faltou a fitinha. Bem diferentes entre si. Não é desafiador. Mas acho que a proposta não é que seja também. Mas é desafiador pegar tudo. Então... Vamos! Vamos! O Festival das Delícias. Promissora, hein? Fasezinha de comida. Quero ver se vai ter umas comidas apetitosas aí. Quero ver se vai ter umas comidas apetitosas. Ah, aqui acontece o Festival das Delícias. Os confiteiros preparam as guloseimas para compartilhar com todo mundo. Ah, aparecendo ali os cupcakes. Uma fantástica fábrica de chocolate aqui. Não vejo nenhum daqueles vilões mascarados. Vamos esperar no portão até o festival começar. Acabou-se cara doce. Boa... Boa localização. Recuperem-se e me ajudem aí. Isso aí, contem comigo. Contem comigo. Ah, aqui ó. Pegando tudo o melhor ali. Deu bom. Ainda até chorar sobre o leite derramado. Também é uma boa fala para o... Tomando de comida. Tem um sítio ali. Vamos andar vendo um outro pelo visto. Vamos recuperar a plantação aí, ó. Do trio. Morango. Estão verdes. Agora estão prontinhos aí. O que é com trigo e morango? Bom, vamos lá. Estão prontos aí para cozinhar. Não, aonde foi parar a confeiteira? Bom, se tem uma nova confeiteira aqui, pode deixar. Hora de cozinhar. Hora de cozinhar. O que são esses? Isso é uma confeiteira. Vamos salvar o festival. Vamos conversar o tema de poderes aqui. Vamos ver que ela fica parada como é que... Dançando. Ah, aqui ó. Às vezes eu perdi em outras fases uma... Dessas coisinhas de posar que eu tinha até esquecido. Ah não, ali já tinha ovos, ó. Uma receita gigante. Ah, estou procurando colecionável. Estão me apressando aí. Se falta coisa... A culpa foi de vocês, tá? Isso. Biscoito, não bolacha. Afornada, mão na massa. Como é que funciona aí? Acha bem repetidamente, mas pare no momento certo para não bater demais a massa. Qual é o momento certo aqui? Qual é o momento certo aqui? Qual é o momento certo aqui? Ah, melhor. Ah, estourou. Ah, estourou. Então agora sabemos o limite. Ah, estourou também. Ah, estourou também. Ah, estourou também. Hã... Ah... Hã... 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 Ai... Tipo, quando tem ajudante, parece que é bom. Ah, estourou. E quando não tem ajudante é pior. Fomos mal, hein. Ah, teve biscoitos, né? Mas deveria ter tido muito mais. É, viu? Dá pra ter pego dois a mais. Biscuitos maravilhosos. Ou seria um bolacho, né? Mais do que suficiente. Obrigado. Pode nos ajudar com mais uma coisa? Pensar no seu caso. Vamos ver o que está chegando. Tem que pular ali, não. As barras dos gols estão prontas, mas... Ah, você deve ser... Ah, por favor. Obrigado. Não dá pra lá, não. O pessoal correndo ali, não. Os afazeres. Vai ter que cozinhar de novo, vai. Siga a receita, decore as sobremesas. Nos avise quando estiverem prontas. Cadê? Ah, pra desenhar ele logo ali. Ah, pra desenhar ele logo ali. Ah, é pra desenhar ele logo ali. Ah, é pra desenhar ele logo ali. Acho que ficou bom, né? Pegar daqui Ah, não precisa andar Isso, e aí pingar um aqui no meio Uma estrela Em cada ponta, pingar um Depois faz um círculo No meio Não é por nada não, mas isso aí ficou bom Esse aqui eu não entendi, porque ele já tem o trafo no meio Ah, é pra, tipo, você pegar daqui Você leva pra cá Não tá muito bonito, mas já vi pior Tem 17 segundos pra fazer o próximo Não entendi, certo Não sei Será que é, tipo, assim? Ah Ah, não, ele não pegou aqui Vai, leva aí, porque tá com 0 segundos Tipo feio, mas... Olha lá Mas encheu o treco Bom apetite Bom apetite Bem a tempo da cerimônia de abertura Meu coração ficou maravilhosa Que bom Vamos lá Vai ter comes e bebes na festinha Tá quase na hora Salvamos o festival O último biscoitinho, velho Que começa o festival das delícias Ah, muito bem Voltou a mandar melhor naquele minigame E eu acho que depois mais um Em algum cantinho Devia ter escondido Vou pegar uma boa grana E mais uma fitinha Vamos ver se acabou o primeiro andar Talvez ali Não sei quantos andares são Chamou de primeiro ato também Talvez tem um chefe Talvez tem a coisa aqui, ó Na época não é teoria, né? Eram quatro portas Ok Lembra um símbolo na porta Por quê? Ok, vamos descobrir Eles estavam conectados a essa porta Talvez se explique o caos nos espetáculos Que estranho Meu esplendor está ficando mais forte Parece que está reagindo A essa porta sinistra Talvez eu consiga abri-la Se eu intensificar meu poder Com algumas esplendoritas Você poderia me dar Algumas dessas esplendoritas? Posso, ó Vi exatamente o lance De ter que... Ah, só dez, ó Era bem tranquilo Se isso resolver a coisa toda, né? Mas deve resolver Aí, a primeira passagem A gente abre assim Acho que isso aí vai ser um mundo próprio, né? Deve ser um... Um chefe Só, vamos ver Não conseguiram passar pela porta sombria Não fazem parte do nosso elenco Devem ser figurantes Após querem saber Sobre o novo enredo reescrito por nós É a Manda-Uva-Rubi Se vieram nos atrapalhar Tenho pena de vocês A Manda-Uva Ao invés de Manda-Chuva Eles vão dançar nessa Sentirão o poder sombrio Da Manda-Uva-Rubi Não quero vir mais um Piu Preparem-se Ah, o Piu Quem manda ela Passa aí, né? Pássaro discoteca Discopena Certo Ah, você manda isso pra cima Vai dar tempo Tem que esperar voltar Passar aqui A gente ataca Dois golpes Concentra aí seu poder Tá? Passar aí Block Não Passar aí Peraí, só aproveitar e fugir, provavelmente. Ah tá, vai inverter... uma coisa... da outra vez... Só tô usado, assim. Eita, um monte de uma vez. Ah, vai inverter. Ah, tô errada. Ah, vai inverter. Soterrada. E foi, hein? Passamos? Aparentemente sim. Deve concluir o ato. Eu quero ver como é a estrutura pro ato 2 ali. Tipo... vai abrir uma outra parte aí do teatro pra gente? Deve ser, né? Graças a sua ajuda, esse andar voltou ao normal. Muito obrigado. Até agora nem sinal dos esplendistas. Onde foram parar? Tô muito preocupada. Talvez tenham se refugiado em outro andar. Vamos conferir. Ah, outro andar. Ah, tem um fotógrafo aqui. Quem eu poderia fotografar agora? A gente. Olá, sou fotógrafo do teatro Esplendor. Sou especializado em fotos dos espetáculos. Estou em busca de algum artista que eu possa fotografar. Alguém que se destaque nas fotos. Recentemente capturei os momentos de uma atuação verdadeiramente fascinante. Na caso, senhorita, você é uma artista também? Sopa. Se importaria se eu tirasse algumas fotos de suas fascinantes atuações? Se você conseguir todas as esplendoritas de um espetáculo, tiraria uma foto lindíssima sua. Um agradecimento por sua colaboração. Aqui está o seu álbum de fotos de presente. Mal posso esperar pra ver suas atuações memoráveis nos espetáculos, né? Legal. Bom recurso também. Vamos pegar a roupa. Cadê? Acho que está na hora de investir aqui na estética. Ali, Estela. Pode ficar agora laranja. Acho que é bonitinha. Pronto, ó. E aqui, ó. Nossa. Que elaborado é esse? Pode ser. Duzentos ainda. Pronto, ó. Muito, muito mais fashion agora. E cadê? Ah, liberou em cima aí, liberou em baixo também? Ah, dá pra descer deslizando pelo... pelo corrimão. Tirou onda ali, hein? Ah, é o subsolo do teatro, mas tem algo muito estranho aqui em baixo. Cadê? Ih, muito mais portas também, ó. Ah, mas muito mais. Ah, realmente tem algo estranho. E eu saio enquanto o jogo tem uma festa de arromba rolando aí do lado de fora aqui da rua. Não sei o que. Nem está em época de carnaval. Mas pelo visto está passando um bloco aqui. E eu vou aproveitar que a gente completou então aqui o ato 1 do jogo. E como também começou uma festa aqui no Rio de Janeiro. Pra deixar esse vídeo por aqui. Eu acho que achei bem legal, bem criativo, bem inventivo o jogo da Peach. Espero que vocês tenham gostado também. Valeu mesmo ter os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.